O que tá mandando, anda, chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha Começando mais uma edição do programa do Jacaré aqui em Guarulhos Pra você que tá nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo Pra você que já nos assiste diariamente, tô obrigado aí pelo carinho, viu? Começando mais uma edição, muito prazer, Diogo Santo, junto com meu parceiro Omar Calil, direto do La Ronda aqui em Guarulhos, trazendo entretenimento, diversão Como é que é o novo endereço aqui, ó? La Ronda! La Ronda, agora dessa vez, estamos no La Ronda em Guarulhos Estamos rodando tudo aqui em Guarulhos, hein, velho? Aqui em Guarulhos a gente tá dominando, só que agora nós estamos na melhor Eu fico feliz, eu fico feliz que sempre a gente tá conhecendo um lugar diferente, né? Um lugar interativo, né? É, cada vez melhor, cada vez melhor Nós estamos aqui, ó Progresso, progredindo cada vez mais Cada vez a gente tá vindo logo, logo Cada vez mais Só faltam, né, uns complementos aqui da casa Você sabe quem tava nesse palco aqui semana passada? Não Gasparzinho Olha! Banda Luxúria, tava aqui, ó Olha! O Luxúria Catoção, gostoso Imagina, a casa cheia Lotada, a casa lotada Cheio de gordinho, né? Cheio de gordinho dançando Da hora, velho, viu? Mas fala um endereço pra galera aí, de repente o dia que quiser vir assistir a gravação Aqui, ó, pra quem quiser curtir Vamos conhecer a casa Estamos aqui situados na Avenida Guarulhos 142, em frente ao Hotel Ibis É facinho de chegar Venha conhecer um ambiente super agradável Tô vendo aqui que até a ventilação é bacana Não, super agradável Os melhores drinks, qualidade, atendimento personalizado Todo final de semana, uma atração diferente Toda quarta-feira, Open Bar Open Bar, velho? Dia de quarta? Meu parceiro Toda quarta-feira Eduardo, se prepara aí que quarta-feira já temos o destino La Conga É La Conga ou La Ronda? La Ronda La Ronda, velho? La Ronda O que é La Ronda, velho? Não sei, cara, a casa tem 30 anos Só isso? Só isso Ah, então tá novinho, né? Eu sei que você ia falar que 30 anos era velho, né? Não, não, não Ah, bom, ah, bom Ô, Marvado Programa do Jacaré começando Galera que quiser participar muito fácil Tem nossa página oficial no Facebook Siga no Instagram, fica por dentro Você já sabe que o programa do Jacaré é o programa que mais revela artista em todo o Brasil Então não perca tempo não, venha participar aqui junto com a gente E ao meu lado esquerdo está ela Toda lindona Olha só Tudo bem, Mari? Oi, tudo bom? Quero agradecer Posso? Vou agradecer todos os pessoal que estão me adicionando no Instagram Mari Cecília 10, continue que tá bombando Tá bonitinha com essas florzinhas, tá diferente Não vou E hoje eu estou fantasiada de anjo e a minha amiga está fantasiada de... Olha, do meu lado Ah, verdade Você sabia que eu não tinha reparado, não? A graça de tempestade Você sabia que eu não tinha reparado Não, né? Ah, entendi Você tá de anjinho e ela tá de diabinho Ela tá de diabinho Inclusive, diabinho no carnaval Diabinho no carnaval deve ter dado o trabalho da malda, né? Não, mas a gente trocou Que é o que tinha que ser o anjo Ah, entendi Claro, claro, claro Verdade Verdade O diabinho não dá em cima das pessoas no bloquinho Não, tá louco? Não Sou um anjo O Grazi, já aproveita o momento Passa seu Instagram, Facebook Contato da Grazi De repente, a galera, as bandas Querem contratar a Grazi pra estar fazendo um freelance A Grazi tá à disposição Ela não trabalha aqui na casa Mas ela está à disposição pra dançar, né, Grazi? Tá fazendo shows, eventos Facebook, Instagram, Grazi Tempestade Segue lá Só colocar Tempestade, né? Tempestade O da Mari, como que é a Mari? O da Mari, que é o seguinte, velho Eu quero tirar uma foto Tempestade e o trovão Tempestade e o trovão Eu quero que a Mari tire uma foto nossa daqui a pouco Porque cada foto que a Mari posta lá Você vê o tanto de curtida que tem, velho É, milhões de curtidas Coisa de louco Coisa de louco Mari, nas redes sociais, quem quiser te seguir, como é que faz? Mari Cecília 10 Colocou Mari Cecília 10 Já aparece a Mari lá, toda linda e formosa Mas, meu parceiro Amar Estamos aqui pra colocar a música na conversa Vamos agitar E música boa, velho Música boa chegando aí Quem é que tá vindo se apresentar aqui no programa do Jacaré? Tá chegando aqui no Santana, aqui no programa do Jacaré Vem pra cá, Tony Santana Bora, aperta e aperta e vai Liga pra ela E fala com ela Puta como estou Não dou meu direito O que eu falo é sobre ela Lembrança de amor Liga pra ela E fala aqui, mas conta a verdade Diga que estou sofrendo, que nos parem ter bem No momento de saudade Vai e conta pra ela, tudo bem Eu espero por ela Fala pra ela que eu não quero outro Alguém só me interessa ela Conta pra ela e quando ouço uma pistada Compra a janela Fala pra ela que tô ficando louco Salvo calandela Conta tudo pra ela Liga pra ela e fala com ela Conta como estou Dando um direito que eu falo sobre ela Lembranças de amor Liga pra ela e fala com ela Mas conta a verdade Diga que estou sofrendo Pelos bar e perdendo Morrendo de saudade Pai e conta pra ela, tudo bem Eu espero por ela Fala pra ela que eu não quero outro Alguém só me interessa ela Conta pra ela, tudo bem Uma pisada eu vou pra janela Fala pra ela que tô ficando louco Só por causa dela Conta tudo pra ela Mãe, me conta pra ela A todo momento eu espero A todo momento eu espero por ela Fala pra ela que eu não quero outro Alguém só me interessa ela Conta pra ela e quando ouço uma pisada Eu vou pra janela Fala pra ela que tô ficando louco Só por causa dela Conta tudo pra ela E tem mais Tony Santana ao vivo pra você No programa do Jacaré Oh, menino Essa é minha, viu, menino Comi uma cachaça desgraçada com essa letra aqui Que é ir embora vai Olha suas malas arrumadas na sala Tô vendo daqui Fiz das tripas coração Pra salvar o nosso amor Você não deu importância Só vem com ignorância Veja onde chegou Antes eu te peço Traz um vinho Coloca na mesa E virar as costas Me deixa sozinho Você não vale o pirão que come Comi o pão que o diabo amassou Pegue a sua mala e some Quem fala é um homem Não é o que pensou Você não vale o pirão que come Comi o pão que o diabo amassou Pegue a sua mala e some Quem fala é um homem Vai aprender a dar valor Ei, eu te peço Traz um vinho Traz um vinho Coloca na mesa E virar as costas Me deixa sozinho Você não vale o pirão que come Comi o pão que o diabo amassou Pegue a sua mala e some Quem fala é um homem Não é o que pensou Você não vale o pirão que come Comi o pão que o diabo amassou Pegue a sua mala e some Quem fala é um homem Vai aprender a dar valor Oh, bicho que pula Tony Santana no programa do Jacaré Isso é um modão, né, ô Tony? Rapaz, você O Tony Jóia É, Leão, fala pra gente Pelo que eu tô vendo aí Você é um cara muito apaixonado, né? Rapaz, eu sou a Riada As quatro horas Essa daí é a composição sua mesmo, né? Minha, minha A outra também é a composição sua? Também é minha A outra você cantou da outra vez Que você esteve aqui no programa do Jacaré, né? Então quer dizer que foi bom, né, ô Tony? A primeira vinda, né? Rapaz, foi gostoso Mas tá voltando É porque o negócio foi bom mesmo, né? Não, você repetiu a dose É porque o bicho prestou Tá certo Então, Tony, de que região que você é? Rapaz, sou Bahia Bahia? Bahia? E deixa eu falar Já tá com o CD gravado? Como é que é? Tá só trabalhando as músicas por enquanto? Não entendi Já tá com o CD gravado? Rapaz, tô gravando um CD Do projeto novo aí Graças a Deus Né? É... Daqui uns três meses Se Deus quiser sair meu CD Já tá saindo Até o São João tem que sair Pra voltar pra mim lá É um projeto novo aí São João pra lá As músicas pôcando aí Inclusive Arribaçaia Um abraço pro Rony Brasil aí Que... Que é o CD dele E agora em 2018 Vai sair a maioria com as minhas composições São legal, viu Eu que sou... Se Deus quiser tô feliz, cara Eu sou respeito de falar, Tony Porque eu sou muito fã Da banda Arribaçaia, viu Desde o primeiro sucesso de Iberotó E até os últimos sucessos dele Tô sempre lá Curtindo um abraço A banda Arribaçaia Que são lá de Eunápolis, né? Eunápolis A banda Arribaçaia Ô, 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 Tony E já aproveitando o espaço Que você tá com o violão aí, né? O parceiro Omar tá ali Tomando aquele cafezinho Em vez de tá tomando uma pinguinha, né? Ô, ô, Omar Queria já aproveitar esse momento Eu tô tomando uma cachaça aqui Aproveitar aquele tal Eu tô tomando uma cachaça Eu tô vendo a cachaça que você tá tomando aí Filma o bar aqui, ó Do La Ronda Olha aqui, ó Filma aqui o bar, ó É só cachaça boa Verdade Soltar que é ruim, né? A cachaça é boa Liberar que é ruim, né? É Cachaça é boa demais aqui E a Mari aqui tá só olhando ali, ó E até agora nada, 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 né? Ô, Omar, vamos fazer o seguinte Aproveitar que ele tá com o violão aqui Você tomando a cachaça Manda ao vivo aí Vamos pedir pra ele que ia tomar pra gente ao vivo Porque quem sabe faz ao vivo Pede uma palinha aí Escolhe um aí, Omar O que que você quer? Dormir na praça é boa Dormir na praça Dormir na praça é boa Dormir na praça Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bombar, discuta o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arredo pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão E não faz amor como você queria Aí você vai ver que tome com o cara errado E deixar na mão nem por ele ter transado Aí não realiza suas fantasias Oh, menino Você não reparou, mas eu fiz segunda voz igual o Marrone, velho Ah, tá bom, tá bom O Diogo virou ventríloco Ele tava falando sem mexer a boca ali Ah, o Marrone Ele tava falando sem mexer a roupa ali Tá errado essa música É boa, boa Manda mais uma pra gente aí Já que tá com... Tem como aí? Mais uma palhinha? Manda aí uma que você gosta Que não pode faltar no show Mas você fala Vé, essa aqui quando eu canto Aí o povo lasca de comer água, velho Canta pra gente aí, velho Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas da noite é perna dele Suba a cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E meu nome e sua agenda rabiscado Sou-se turma de paixão mal resolvida De um amor mal acabado Você deita, mas de sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem sabe faz ao vivo Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Muito bom Muito bom Eita, dá vontade de voltar ali e tomar uma cachaça de novo, viu? Menino seu Vou falando Tony, quem quiser te achar nas redes sociais, como é que faz? Rapaz, para inscrever Arrochar o dedo lá Tony Santana 1010 Arruba gmail.com Facebook, tá lá Tony Santana É, Tony Santana Telefone pra contato É o 11-969-30-601 Fala, fala, fala devagar Fala devagar Fala devagar Devagar Acho que eu nasci de sete meses nessa ponte Vai estar escrito no VT aqui embaixo Fala devagarzinho Fala devagar É o 11-969-30-601 Seis mil e um Seis mil e um, menino Aí, já quer aproveitar Vamos dar um abraço pra alguém Quer pedir uma música? Eu tenho mais de 300 composições Rapaz Quem quiser aí, eu tô dando de graça a ele A Mari tá cinco anos cantando Eu dei, eu dei, eu dei E ela tá precisando de uma composição nova Sete anos cantando a mesma música Já tá na hora de mandar uma composição pra ela já, viu? Ô Tony Só falar o nome e o peão que ela tem aí Ela gravou um disco Com duas músicas Do lado tava Eu dei Do outro tava pedindo desculpa A Grazi canta também? É pronto A Grazi já começou a cantar também Tony vai fazer uma música pra cá Ô Tony, já aproveita o espaço Quer mandar um abraço pra alguém Um abraço pra minha Bahia Se tiver ouvindo aí, graças a Deus Aproveita A quem tá filmando ali Aí, minha esposa ali Não pode esquecer, né? Sandra, um beijão pra ela aí Toda a galera que tá lá nos nossos times É, e toda a galera que tá assistindo Um abraço Já sabe que sempre quiser aparecer aqui no programa do Jacaré Obrigado, eu agradeço Pode estar sempre aberto pra você Agradeço Sucesso pra você de motão E continua Sucesso Ficar com essa voz abençoada, viu Tony? Amém, obrigado Obrigado, meu coração Tony Santana no programa do Jacaré Só a boca de... Fui